Eu sei que essa é uma opinião minha um pouco diferente da maioria, mas o Lords of the Fallen, que é um jogo lançado em 2014, ainda pra mim ele é um dos melhores Souls-like já criados. Tá, eu entendo que ele tem diversos problemas, eu entendo as pessoas que não gostam dele. Mas no cenário em que eu joguei o Lords of the Fallen, que foi no seu lançamento, a gente basicamente não tinha ainda esta era de jogos Souls ali, que veio de uma forma avassaladora nos dias de hoje. A gente tem Souls pra tudo quanto é lado. Naquela época, o Lords of the Fallen era um dos primeiros, se não o primeiro, eu acho que dá pra falar que ele foi o primeiro, se eu não me falo a memória, Souls mesmo, tipo, sem ser Metroidvania e tal. Um Souls 3D, né, estilão, bem copiazona mesmo do Dark Souls, sabe? E ele me pegou por isso, eu gostei muito do jogo por causa disso. Mas eu entendo que a galera não curte muito o Lords of the Fallen 2014 pelo fato de que ele tem alguns probleminhas mesmo. Tipo, ele é um jogo muito lento, na época que eu joguei eu senti um pouco isso, mas quando eu rejoguei recentemente, né, depois que os jogos Souls começaram a ficar mais rápidos, e você volta pro Lords of the Fallen, você sente que é um jogo muito lento, o personagem é muito, parece que tem tipo uma tonelada o personagem, e a armadura tem duas toneladas. Sim, de fato, esse é um problema. Ele tem um problema de não ser um jogo muito otimizado, e também as escolhas e a história dele, é, esquecível, de certa forma. Mas, o jogo tem muitas qualidades, como uma ótima movimentação, tá? A CI Studios, que é a desenvolvedora do jogo, fez uma excelente movimentação já em 2014, e depois ela replicou isso, dando uma polida nos The Surge, por exemplo, tá? E é algo que poucos jogos conseguem, e pra mim a CI Games é a desenvolvedora mais baixo, mais indie, né, poderemos dizer, que consegue chegar num nível de movimentação de personagem a quase um Dark Souls, só que bem mais lento. E aí, né, agora nós tivemos um anúncio tanto inesperado, então não tão inesperado, porque o Lords of the Fallen, como tá no título, ele é, de fato, um dos maiores jogos Souls-like, porque ele vendeu muito, nesse quesito de grandiosidade de vendas, ele vendeu ali mais de 3 milhões de unidades, o que é uma venda muito boa pra esse jogo. Então é óbvio que acabou garantindo uma sequência. E agora nós temos o Lords of the Fallen com um D, então é The Lords of the Fallen, basicamente o mesmo nome, eu acho que deveriam colocar um 2 ali, mas enfim, foi mostrado, mas eles têm novidades, porque na entrevista com a desenvolvedora ali, eles falaram que vão melhorar as coisas que foram reclamadas pelos outros jogadores. E adivinhe, o jogo vai estar mais rápido. E isso já é o suficiente, talvez, pra você se animar de jogar. Vamos comentar sobre esse novo projeto que ainda não mostrou muita coisa. Vamos falar de Lords... não, opa, The Lords of the Fallen. Eu não vou me acostumar, mas vai, uma hora vai. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, vem comigo pro vídeo. O Lords of the Fallen, o The Lords of the Fallen, ele apresenta uma aventura de RPG totalmente nova em um mundo vasto e interconectado. E é dito que esse mundo é 5 vezes maior que o mundo original de Lords of the Fallen. Vale frisar que o jogo não é mundo aberto, eles são áreas grandes, interconectadas. Eu vi matérias falar que era mundo aberto, mas eu ainda não vi, nem na Steam, na Tag, nem por parte dos desenvolvedores falar que é mundo aberto. Então eu acredito que seja algo grande, mas não chega a ser um mundo aberto. Bem, na história aqui, ela se passa muitos milênios depois do primeiro jogo. O que você não vai ter é uma conexão direta, a princípio, com o primeiro jogo, tá? E aqui, você teve uma era de tirania do deus demoníaco chamado Adir, que foi derrotado. E aí, a ressurreição desse deus, ele se aproxima. E com os cruzadores das trevas, você, como um cruzador das trevas, você vai fazer a jornada pelos reinos dos vivos e dos mortos. E aí, você vai ter toda essa mecânica Souls que o jogo tem, que vocês já sabem muito bem, né? De combate, mas tático, esquiva, etc. Mas vamos lá, porque na entrevista ali, os desenvolvedores falaram uma coisa muito interessante primeiro, tá? Eles descreveram o The Lords of the Fallen com algo muito interessante, como um sucessor espiritual para os fãs do jogo original, que eles sempre quiseram, ou seja, os problemas que tinha no jogo, agora vão ser resolvidos. Então, o mundo é significamente maior, mais obscuro e mais difícil, com um combate mais rápido e mais punitivo, uma história mais profunda e muito mais, uma história mais imersiva. Então, basicamente, aqui, né? Com exceção dos bugs, que a gente tem um problema que eles não mencionam, né? O jogo vai corrigir as maiores das coisas, que era uma história mais ou menos, né? A dificuldade era ok, de certa forma, tá? Mas acho que vai estar mais difícil. E o combate mais rápido. Então, se você achava que o boneco, sei lá, era a lerdeza, a coisa mais... O barrichelo, ele não é mais. Ele agora está mais rápido. Mas ainda, infelizmente, não temos vídeos do combate. Mas eu quero muito ver como é que está essa rapidez, né? Outra coisa no jogo, que a gente pôde ver também lá no trailer, que está bonito, é que esse trailer, embora ele seja CGI, eu acho que os gráficos vão estar muito bonitos. Pelo fato de que o jogo está sendo desenvolvido na Real Engine 5, e que também, né, ele vai sair apenas para as novas gerações. Então, a gente vai ter o Playstation 5, Series e para o PC. Então, tem tudo para os gráficos realmente estarem próximos ao que foi mostrado no CGI ali. É o que eu espero. Até porque os gráficos de Lords of the Fallen eram muito ok também. Não era algo horrível. Hoje já é feinho, se você jogar, mas pô, 2014. Mas ele não era um gráfico horrível quando ele saiu. Tá? Mas não era lindo também, não. Você vai ter uma lanterna, né, que você usa. E você usa essa lanterna justamente para você cruzar os mundos. Isso é algo que me lembrou muito Soul Reaver e eu achei uma mecânica muito interessante por parte do jogo. No trailer, a gente consegue perceber que quando a gente falece, a gente pode ressuscitar. É, a gente sabe que o jogo bebe de várias fontes dos jogos Souls, né? Mas aqui não é um negócio à la Sequirão, que você falece, você tem chance, você pode usar isso estrategicamente e ressuscitar. Não. Quando você morre, tudo indica que tu vai para um outro mundo, para um paralelo, né, para o mundo ali dos mortos, onde tem as caveiras e tal. E talvez você tenha que passar algum trecho ou algum desafio nesse mundo para você voltar e ressuscitar. Ou talvez seja necessário você transitar esse mundo e progredir nos dois ao mesmo tempo. Eu só não sei o que acontece quando você morre nesse mundo, se você volta para o mundo normal, ou se aí você volta para o seu último checkpoint. E o que deve ser o que acontece, né? Porque o jogo deve ter checkpoints aí. O jogo também vai contar ali com lutas em online e multiplayer. Você pode fazer um co-op ali com o seu jogo. Um co-op, inclusive, muito semelhante com o que o mod lá de Eldering faz, que você podia jogar do início ao fim com um amigo. Então, você não precisa só chamar ele ali no chefe ou num trecho do jogo e depois você é desconectado. A princípio, você vai poder jogar e talvez o seu amigo também vai desenvolver a história dele, do jogo dele, junto com a sua, no mesmo mundo ali. Inclusive, vai ter eventos de comunidade, você pode fazer junto e tal. Daí lá, isso tem uma parada dessa aí. Então, é uma mecânica online que pode ser muito bem-vinda e talvez, quem sabe, pode ensinar o jogo Souls a como inovar um pouco no online. Vamos ver, porque esses jogos aí, né, que precisam de um diferencialzinho, eles arriscam mais. Então, pode dar muito errado, mas pode dar certo também. Inclusive, nós vamos ter várias classes que pode escolher, por padrão, várias armas. Você tem 100 armas ali que você pode escolher, que é uma variedade de armas muito interessante. Você vai poder customizar totalmente o seu personagem de forma detalhada. E esses são mais alguns detalhes que a gente tem aí no jogo, tá? Então, é isso. A gente sabe que é um jogo de, de certa forma, boa procedência, porque é um estúdio que fez o The Surge, que o The Surge foi melhorando com o tempo, foi pegando uma qualidade um pouco melhor. Muita gente não gosta do The Surge por causa do tema, tá? Mas a gente tem algo que, desde 2014, tipo, o jogo tá previsto pra 2024. Então, vão ser aí, né, 10 anos a mais de experiência já, de 2014 pra cá, porque o jogo sai em 2024. Então, são 10 anos a mais de experiência do estúdio. O que, né, possivelmente, mostra ali pra gente que a gente tem chances, sim, de fato, de ter um jogo muito melhor e corrigir os principais problemas do último jogo, né? Principalmente na questão da velocidade, que é o que eu sei que prende muita gente a jogar esse jogo ou a terminar ou a querer jogar esse jogo, né? Inclusive, se você é um desses, deixa aqui no comentário. E esse jogo pode ser muito interessante. Ele não vai ter nenhuma ligação direta com outro jogo, o que os novos jogadores podem jogar normalmente, né? Ele vai ter gráficos muito bonitos, que é o Real Engine 5, e por aí vai. Então, eu estou bem animado pro World of the Fallen. Eu espero que ele consiga se superar e se tornar, de fato, agora, sem aquelas divisões de jogadores, o melhor jogo Souls em quesito qualidade. Eu torço muito pra isso acontecer, porque é uma franquia que eu acho que é muito promissora. É um estúdio que faz muito bem o joguinho, tá? Na questão de movimentação do personagem. Só falta eles corrigirem alguns probleminhas. Enfim, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Tchau! Tchau!